Eu gostei e fiquei esperando a música crescer mais. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá, Bolacha Zero Vision. Hoje, dessa vez, tô aqui, Caju, é, agora acertei, pra mais um react do Jéssica de 2024, então, roda a vinheta! E hoje vamos reagir à performance da final nacional da Albania, a canção vencedora, que é a canção, vai lhe zoe, né, o meu albanês perfeito, de Nico Chabelli. E vamos, será que ter gritaria e pronta pra reagir aqui, Ju? Pronta, prontíssima. Então, vamos lá, um, dois, três, foi. Pra variar, é uma menina, pra... Porque até agora eu não vi nenhuma vez o Jéssica e a Albania mandar um menino pro Jéssica. Não reclama. Ah, eu gosto desse toque dos pianinhos. Tá, vocês têm que preparar pra alguma coisa legal. Nem, né? É, é um ban, né, gritaria? Normal ou ruim? Nossa, eu amo esse, sei lá, parece que é um teatro no Nico. E aí, as flores, as coisas que... Acho que é meigo. É o tema do Jéssica, deixa florescer. Acho que é meigo ela tirou essa florzinha. É bem interessante, interessantinho. Não, eu gosto da voz dela. É bonitinho e também a voz dela é gostosinha de ouvir. E aí, a voz dela é gostosa. Ju, o que achou? Eu gostei, fiquei esperando a música crescer Mas eu gostei bastante Gostei da voz dela e se eu fechar os olhos Eu consegui imaginar uma pessoa adulta cantando Eu gostei bastante da voz dela Mas a música, acho que faltou alguma coisa Eu entendo do porquê Sinto de que a música faltou Porque pra mim ela é uma música que precisa ser Trabalhada A música é boa, eu gostei da performance É bem bonitinha, a voz dela é boa Ela chama bem atenção É bem fofinho, aliás Mas no Júnior eu tenho Um voto de confiança E acho que essa música vai ter uma versão final Boa E agora indo as notas, Ju, qual é tua nota? Eu vou dar oito por enquanto Vou esperar Também vou dar um oito Pode ser que melhore Na versão final Mas só daqui a algumas semanas Pra gente ouvir Estou esperando por isso Essa versão final E qual é a nota que vocês dão Pra canção na Albanesa Comenta aqui com a gente E aproveita e dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Pra não perder as notificações Não perca os nossos vídeos Sobre o Júnior Então fique com a gente E até a próxima Tchau 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 Tchau